Olá, meu nome é Rosana Simões, sou médica. Senti essa necessidade de falar com vocês sobre medicina preventiva. Eu me formei há 22 anos, em 1994. A maior parte desse período foi dedicada ao tratamento de pacientes graves, de pacientes internados, de pacientes em terapia intensiva, ou seja, CTI, UTI, em pacientes transplantados. Isso não deveria existir, ou seja, nós deveríamos atender principalmente as pessoas em que estão adoecendo, as pessoas que estão adoecendo, e não as pessoas adoecidas simplesmente. Então, a gente tem uma necessidade de mudança do estilo de vida, porque nós estamos adoecendo, as crianças estão adoecendo muito rápido, os velhos estão permanecendo vivos mais tempo, mas cada vez mais doentes, e a gente tem uns extremos de população, os jovens chegando doentes, e os velhos permanecendo doentes. Então, onde é que a gente vai chegar nisso? Se a gente quer cada vez mais que o paciente sobreviva, que aumente a longevidade do paciente, e como é que a gente vai fazer isso sem uma mudança do estilo de vida? Só tratando doença não vai dar, porque a gente vai juntando os caquinhos e entregando para a família. Há uma tendência mundial de ser desprezada a idade cronológica e mais valorizada a idade fisiológica. O que quer dizer isso? Para a gente médico é muito importante. Se você tem 80 anos, mas não usa remédio, faz atividade física, é magrinho, você não tem uma idade fisiológica de 80 anos. Eu estou mexendo como médica, caso você tenha alguma intercorrência, eu estou mexendo com um organismo muito mais novo. Agora, se você tem 18 anos e já está com glicose alterada, colesterol alto, barriguinha crescendo, você já me preocupa. Então, o raciocínio médico está sendo cada vez mais fragmentado. A gente tem um número absurdo de especialidades e que você vai no cardiologista para olhar a pressão e o seu colesterol, você vai no gastroenterologista para olhar seu estômago, o intestino que não funciona, você vai no oftalmologista porque sua visão está piorando. Mas quem que vai alinhavar esse raciocínio todo? Isso é um problema, porque você não é um coração, você não é uma pressão, você não é um intestino, não é um pulmão e não é um olho. Você é uma estrutura, você é um todo. E nós precisamos olhar você como um todo. Por mais irrelevante que seja a sua queixa, para a gente pode significar muito. Porque as doenças não acontecem grande, de forma súbita. Ah, ontem eu estava ótimo e hoje eu estou doente. Ontem eu estava ótimo e hoje eu tive câncer. Foi hoje que apareceu câncer. Não. Você vem adoecendo. Mas as pessoas não se dão conta nisso. Então, a gente vai construindo um terreno para a implantação de doenças. E isso é o que eu quero ajudar vocês a não fazer. Então, nessas redes sociais que a gente vai estar disponibilizando os vídeos, essas informações, nós vamos tentando ensinar a vocês medicina, para que vocês tentem entender o porquê da chamada de atenção médica, o porquê de ter tomado determinado caminho. Tá bom? Tchau.